Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage. Pois é pessoal, se você quer um toca-discos raro e em excelente estado de conservação, eis aí o PXE860, importado dos Estados Unidos. Galera, será que ele tá legal? Bora pro vídeo! Recentemente vocês conferiram aqui no canal, um vídeo onde eu mostrei o unboxing do toca-discos Audio-Técnica, muito top de linha e muito moderno, de excelente qualidade. Porém, o nosso PXE860 não fica atrás. Não é à toa que eu utilizo esse modelo da Aiva e o 850 desde 2019. Mas pessoal, é hora de infelizmente dar tchau para o nosso toca-discos prata. Pois é gente, a gente vai evoluindo mesmo. De repente do Audio-Técnica, eu posso evoluir pra um toca-discos mais top ainda. Bom, bora conferir aqui o nosso toca-discos PXE860. Galera, o aparelho está muito bonito, tá gente? Ele não tem nem risco, não tem nada, tá? O máximo que pode ter é uma poeirinha na tampa, que vai pegando mesmo, mas é só uma limpezinha. Não tem trincado, não tem quebrado, tá gente? Gente, ó. O aparelho está muito novinho, tá? Lindíssimo. Gente, e detalhe, ó. Ele tem isso aqui, que até caiu aqui. Que é aquele clumper. Não é clumper isso aqui. Isso aqui é aquele... é tipo um disquinho, né? Que vai aquele disco de 45 rotações aqui, ó. Então ele tem, galera, ó. Na época que eu comprei ele, ele não veio com isso aqui, tá? Foi de um outro toca-discos que eu acabei deixando nele, tá gente? Então fica localizado aqui. Galera, o aparelho está com a correia nova, gente, ó. Olha lá a correia zerada, tá? Muito bonito mesmo, ó. Está inteiraço, tá gente? Até prendi aqui para não ficar saindo a agulha. Para não ficar batendo, né? Quando a gente transporta ele. Gente, essa agulha aqui é original da Aiva, tá? Não é aquela da Audio-Técnica. Geralmente essas brancas, assim, são as agulhas original. E essa agulha veio nele lá dos Estados Unidos, tá gente? Olha só o estado de conservação do aparelho, galera, ó. Se você tem um aparelho Aiva, prata, ou então até de outra marca também. Ou então se você simplesmente gosta da cor prata. O aparelho está muito lindo, tá gente? Ó, dispensa apresentações, tá? No meu canal, muita gente já viu esse aparelho tocando. Já fiz vídeos com ele. Então, a galera sabe que o aparelho é muito conservado, tá gente? E embaixo dele também, ó. Novíssimo, tá gente? Novíssimo mesmo, tá? Pra falar a verdade pra vocês, dos toca-discos que eu tive aqui na minha casa. Esse aqui e o 850 que eu tive. E aquele 850 Zero na caixa foram os mais novos que passaram por aqui, tá gente? E aqui nós temos também o plug. O aparelho é pré-amplificado, tá? Pra quem não sabe. Ele tem aqui a tomada original, tá? Não foi cortado, não foi adaptado, nada. É aquele plug chato. E aqui nós temos as especificações técnicas, tá gente? Eu vou virar ele aqui com muito cuidado. Pra galera ver aí o que a gente tá falando, tá? E ele é 120 volts, tá gente? Esse aqui não é bivolt, tá? Ele só funciona em 110 volts, 120 volts, tá? Tampa tá inteira. Não tem nada zoado, nada quebrado. Mas o principal que a galera quer ver é o funcionamento desse aparelho aqui. Será que tá funcionando legalzinho? As duas velocidades? Mecânica? Bora testar. Bora lá fazer aquele testezinho, né gente? Que a gente sempre faz, tá? Até acender a lanterna aqui pra galera conferir os detalhes do aparelho. Coloquei o start aqui. É um LP da Rainha da Sucata, que tem a música do Colin Hay. Não dá direitos autorais, tá gente? Só pra vocês curtirem a estabilidade da velocidade, super ajustadinha, tá? Então como vocês estão vendo aí, já começou a tocar. Essa música fez bastante sucesso aqui no canal, com o teste que eu fiz, né? Com esse aparelho também, com vinil, MD, CD. Olha o som galera. Então, deu pra perceber que tá top, né gente? Tá ligado aqui no T99. O lifting, funcionando aí perfeitamente, tá? Ele desce meio, mais ou menos suave, tá? Não desce com tudo, mas também não desce tão suave, tá gente? Então aqui o cut, ele volta pra posição inicial. E a gente vai jogar lá no final pra ver o automático funcionando. Vocês já viram que ele iniciou o processo com o automático, certinho. Então eu coloco o lifting aqui, venho pra cá, solto pra agulha voltar. Como vocês estão vendo aí, vai pro centro, volta perfeitamente, tá? Então só pra galera ver que o aparelho tá muito legal, tá gente? Funcionando muito bem. Um aparelho aí que veio dos Estados Unidos, porém me rendia a tecnologia do nosso audio técnica. Então deixa eu voltar aqui, colocar até uma outra música, embora não pode deixar muito. Solto aqui. 45 funcionando. E aqui a gente tira de novo. Beleza, pessoal? Então só pra mostrar pra galera que o aparelho tá muito top, muito zerado. Gente, pra eu tirar ele daqui, galera, é só porque realmente tem esse aqui agora. E em breve vai ter um vídeo muito interessante aqui no canal, comparando passado com o presente. E é isso aí, galera. Toca Discos Aiva PXE 860 à venda. Link do anúncio na descrição. Pessoal, quem comprar vai ter um aparelho muito top, com certeza. Digno de zero. E é isso aí, gente. Deixem o like, se inscrevam se ainda não são inscritos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho